Eu acho que vai ter muito barulho de vento aí, mano. É bem legal essa parte aqui, ó. Eu tô vendo o topo da ponte. Aqui é uma graça também. E aqui tem um espaço melhor pra fumar, ali eu tava no meio das grátis. E aqui pelo menos é uma frestinha ali. E ali aí trata tudo o barco. Olha ali. Parece que é um barulho pequenininho. Deixa eu chegar aqui. Deixa eu chegar esse barulho. O pessoal descendo ali. Deixa eu chegar. E ó, chegando o outro ali, ó. Tá meio de ferro ali. Pra eu passar um ciclista aqui por mim. Queria pegar umas coisas mais interessantes. Quando eu tava passando aqui, que eu não tava filmando, passou por um menino num patinete, virado. Um pequenininho. Mais que o mais novo que o Gabriel. Passou, ele vinha quase a ponte inteira na frente da mãe que passou atrás. Sim, deixa eu chegar com todas as rit boosterinhas. E aí? A gente vai ver o que é a gente vai ver Os outros, o modelo Esse é o lado oposto do Opa Rausa Aqui não tem que ver o Opa Rausa É por isso que eu nunca filmava esse lado Mas não faz o lado Não faz o lado